A CIDADE NO BRASIL 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 Vem lá do Rio de Castilho, essa água cai toda aqui, né? E essa água aí é usada para agricultura, para abastecimento de famílias, tem muita gente que utiliza essa água aí para muitas coisas, né? Eu me lembro, na minha juventude, eu pegava um caniço, uma latinha de minhoca, e uma bolsinha para botar os peixes, colocando a tiracola, eu já falava para o empregado dos meus pais, fazem uma polentinha bem mole, porque eu vou fazer um monte de peixinho. E vinha. Muitos me perguntam, mas como Arroio Grande, se não existe um grande rio? Pela minha dedução, é que seja relacionado com um rio, o rio Arroio Grande. Porque as águas que vêm dos serros, elas vêm de Itaara, Três Barras, Arroio Lobato, vem de toda essa serraninha ali, elas se juntam num único arroio, que é o maior. E aí chegando na barra, na entrada da Invernadinha, eles se dividem em dois. Nessa bifurcação, um braço ficou menor, um braço ficou maior. O braço menor ficou chamado de Arroio do Meio, e o braço maior ficou chamado de Arroio Grande. Arroio Grande, porque este rio aqui, quando eles chegaram, eles tiveram que passar de carroça, nossa, e era um rio grande mesmo, que depois foi diminuindo. Então, puseram o nome do lugar Arroio Grande, lá naquele Arroio Grande. É que aqui, agora abriu em duas rias mais uma vez, tinha só um rio aqui, que saía de lá de cima, de Valdecer, assim, e descia aqui. Então, com o tempo de gente aqui, não tinha como passar, porque ficava grande, era um rio só. E aí, para o pessoal passar para ir para a cidade, era difícil, então tinha que esperar baixar as águas. Por isso que a gente plantava o Arroio Grande, que era grande, porque quando chovia, aí o pessoal decidiu mal para passar para ir a cidade. Hoje em dia, o Arroio do Meio tinha que dizer que é um arroio um terço, porque está todo assoreado, e o Arroio Grande já é um arroio pequenininho, que também está todo assoreado. quando é um arroio pequenininho e no arroio pequenininho, e a gente não tinha que esperar. Não! Os alemães vieram antes, né, e se estabeleceram no Arroio Lobato, aqui na vila. Foi a mesma ação imigratória dos italianos, no entanto eles não se aclimataram, as condições que tinha aqui para os alemães não era aquela que eles esperaram. Que deu uma peste, uma doença, e muitos deles morreram, e aí eles se decepcionaram e acabaram saindo. E aí com a saída deles, depois chegaram os italianos. Eu diria que aqueles mais afortunados se localizaram em Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilhas, essas regiões. E os menos afortunados que vieram para cá, se localizaram aqui no que nós chamamos de Quarta Colônia. Com a abolição da escravatura, o governo brasileiro abriu essas levas para os imigrantes italianos para ter mão de obra e eles se aproveitaram. Partiram da Itália, na década de 1850, 1860, por aí que é meio incerto a data de partida lá, um navio, chegaram no Rio de Janeiro, aí depois do Rio de Janeiro foi pego uma barcaça para Rio Grande, até o porto do Rio Grande. Nós assistimos a estrada de lá, eles chegaram aqui caminhando, praticamente, né? E vieram os mantimentos, vieram em lombos de burro e a pé, por picadas até aqui. Meu avô Copo chegou em 1889. Não veio na primeira, ele veio na segunda, que já os primeiros já estavam mais ou menos com as glebas decididas, mas foi poucos anos depois. Ele veio com 12 anos, com o pai, a mãe e mais seis ou sete irmãos, que depois esses irmãos se espalharam e ele e um outro irmão ficaram aqui na região, perto de Silveira Martins. Eles vieram da Itália, eles vieram se localizar em Valfeltina, Valdebuia aqui, que tinha tal baracão ali, os italianos tinham muito medo de ficar sem fazer fogo, madeira, assim, eles se localizavam na serra, no serra, medo da enchente. Então, se metiam no meio do mato, na serra. Era tudo colôno, tudo era colôno. Cada um tinha a vaquinha de leite, o cavalinho, criava os porcos, tudo assim, mas era a parede, era muito agarrado e paredeado. Todos os italianos que vieram aí, cada um plantava as vinheiras deles, né? Os meus vieram junto com os que povoaram Silveira Martins, Vale Vêneto, e se estabeleceram ali perto do barracão em Valdebuia. Moravam no sobrado de Valdebuia aí. Eles eram agricultores, eles pretendiam, assim, arrumar, ter terra e dinheiro também, fazerem a vida aqui, né? Porque eram pobres, vieram de lá sem nada. Não tendo como solucionar os problemas lá, fizeram esses acordos, buscando uma nova vida no Brasil. E aqui chegaram com grandes dificuldades e nem tudo aquilo que foi prometido, que o Brasil prometeu, foi cumprido. Então, muitos vinham trazendo até a sua experiência na agricultura local, que eles vinham lá. Aqui, por exemplo, em Valdebuia, você vê que até hoje tem essa característica cultural, no desenvolvimento dos trabalhos das famílias, a vítima de cultura como ponta de lança das atividades deles. Veja bem aqui no sopé do morro de Silveira Martins, onde tem aquele monumento, aí quanta tristeza ocorreu com os imigrantes italianos, né? Quantos morreram, dificuldade que tiveram para iniciar o processo de colonização. E essa gente é que fez, até hoje, a história do processo de desenvolvimento dessas nossas regiões. E esses imigrantes vieram para cá, né? Quase sem nada e ergueram isso que está aí, né? Com o material que eles tinham, né? Com todo esse material natural, orgânico, né? O tijolo, essa parte toda da casa. Madeira, né? Muita madeira na estrutura da casa. É grande, bem arejada, é fresquinha no verão e no inverno também, porque são as paredes bem largas, aquela construção bem colonial. É uma forma que eles tinham, né? Eu acho de reverenciar o país de origem, né? Matar um pouco da saudade da terra deles. Então, eles procuraram fazer tal qual como era lá, né? Uma réplica de onde eles habitavam. Por isso que eu acho importante, quem tem alguma coisa parecida, tem que preservar, né? Tem que manter essa identidade da colonização. É, a casa está com mais ou menos 120 anos. Em torno disso, por aí, 120, 115 anos. Foi construída pelo meu bisavô. E na época da construção, ela foi tirada tudo dali. Os tijolos foram feitos ali, as telhas, a madeirama foi toda tirada do lugar, porque não tinha porão de transportar, não existia estrada. O pedreiro lá, o pessoal da construção gritava para os gurizada, ó, gurizada, busca lá vinho para mim que eu estou com sede. Aí os gurizada iam lá embaixo, o alambique, a cantina, que eles montaram uma cantina também, o Parreiró, que estava produzindo. Daí eles buscavam o vinho, os Bornau. E a água passava do lado da construção, né? Eles não tomavam a água, tomavam o vinho. Eu acho que é por isso que eles duravam 100 anos, né? Porque o meu avô morreu com 100 anos. Na época, as igrejas aqui eram um suporte básico para os italianos. Eles rezavam, rezavam, assim na beira da Costa do Cerro, faziam uma cruz de madeira, atada com cipó, e ali eles faziam uma missa dos domingos de manhã. O italiano, ele não concebe a vida sem a existência do seu Deus, né? Entende? A predominância aqui, eu diria que 99,9% da população aqui dessa região é católica, apostólica romana. E a fé é professada aqui com muita religiosidade. Temos a nossa paróquia, que é São Pedro, tem Nossa Senhora do Rosário, que também a gente é devoto. Que essa é uma santa que veio da Itália com os imigrantes e que a gente mantém a tradição de visitar o santuário e de rezar o terço. Alguém da família Serafim vinha trazendo junto uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Era um banner de pano e uma imagem. Durante a viagem, o navio pegou fogo porão do navio. E aí o pessoal começou a rezar e pedir e implorar a Nossa Senhora e tal. E diz que quando o fogo chegou na caixa onde estava Nossa Senhora, aí terminou o fogo, o fogo se apagou. Então eles conseguiram se salvar, né, porque eles podiam ter morrido. E aí vieram com essa devoção. Foi criada essa capela ali no Arroio do Meio, perto de onde morava essa família Serafim. Todas as vezes que tinha seca aqui na região, que era uma área de minifúndio, no plantio de arroz, o pessoal fazia procissão. Entendeu? Rezavam, rezavam missa pedindo que a Nossa Senhora do Rosário protegesse e fizesse chover. Todo mundo sabia, faz a procissão, vai lá reza, vai lá pede, tenha fé, seja devoto. Entende? Coloca o coração lá com humildade aos pés da santa e entende que em três dias chovia. E chovia mesmo. Para o povo isso era considerado um milagre, né? Os capitães eram igrejinhas pequenas, né, onde uma família fazia uma promessa e ganhava a graça, recebia a graça, daí construíam capital. O pessoal se reúne e fica que nem um centro comunitário, mas é de uma família. E aí, tipo, o pessoal se reúne e fala um dos pés da santa e da santa. Lá na Itália tem os juros da santa, que arrumam os rossos quebrados, deslocados, assim, né? Eu tenho que consertar os rossos. E esses trabalhos já vêm de herança do meu bisavô que vieram da Itália. Meu avô também fazia, meu pai fazia e depois passou para mim. O pai arrumava, colocava em outro lugar, eu segurava o pé, segurava a perna, ajudava a esquentar com água. Eu via como é que ele fazia, botar devolta, que saia para fora junto, o osso para fora, puxar direitinho, ajudava a enfaixar, cuidava como ele enfaixava direitinho. E aí eu via agulhando, segurando, vendo, tem que fazer assim, assim, até foi que eu peguei a prática que o papai tinha. Eu não acho difícil mais nada. Para mim não tem quebradura que eu não arrumo. Para qualquer parte do corpo humano quebrar, eu enfaixo, arrumo. Tem que ter a tal de coragem junto. Se tu não tem coragem, tu não faz. Então tem que ter uma certa ciência, tu ter aquela prática e o cuidado de botar no lugar. E dizer, bom, eu vou fazer isso aqui que a pessoa vai se sentir bem. Então a família nossa é assim, e agora daqui para dentro eu não sei, vai terminar por aí, eu acho. Muda tudo, muda, muda, né? O pessoal vai a base do estudo. Isso aí fazia um tempo que não tinha médico, nada, nesse lugar aí. Eles faziam muito filó. Surpresa, quando alguém estava de aniversário, eles iam nas casas, faziam serão. No final, um na casa do outro, um levava uma galinha, outro levava um arroz, outro levava um garrafão de vinho, outro levava um pão caseiro. Então, e lá se reunia o pessoal. E ali contava a história da Itália, que passava de italiano. as mulheres faziam coisa, chapéu, fazer a dresta dos chapéus, fazer as roupas, fazer chapéu de palha. E os homens jogavam. Jogavam o 3x7, o 5x, tomavam o vinho, cantavam. Daí de madrugada, cantando, doía de longe, aquelas cantinhas que faziam. Antônio faz tudo uma figura muito relevante na comunidade conhecida, inventor. Seu Antônio, como conto, ele foi uma das pessoas mais inteligentes que já viveu em Santa Maria. Na verdade, o nome dele é Antônio Silva e ele é natural aqui de Três Barras. Uma das invenções mais conhecidas dele foi a máquina de fazer moedas. Ele fez moedas por uns 10 anos. A máquina era uma prensa manual. As pessoas traziam as ligas de cobre para ele e ele botava um molde e ficava com até 30% da produção. Dizem que ele comprou até fazenda com o dinheiro que ele fazia e enriqueceu muitas pessoas. Como as moedas dele tinham perfeição, dizem que ela rodava por todo o país e era aceita até nos bancos. Para as autoridades não descobrirem ele, quando ele saía, ele deixava moldes de moedas ou de medalhas e outras figuras na máquina. Só que um dia, uma parente dele, precisando ir ao médico, precisava de dinheiro e deixou o molde da moeda na máquina. Dessa forma, ele foi descoberto e contam que antes de prender ele, ele escondeu várias moedas e as partes da máquina que dizem ser de ouro. Grande inventor, né? Só que foi mal compreendido na época. Na minha infância, que eu lembro assim, era tudo estrada de chão, não tinha muitas casas, tinha bem menos que hoje, tinha casas antigas, tinha muitas lojas. As pessoas vinham de outros municípios comprar aqui. O ônibus era uma vez por dia e ainda ele ia para Santa Maria de Manhã e voltava de noite. Então era muito, muito difícil. Poucos tinham condução, né? O nosso meio de transporte era aranha. Isso era o meio de transporte para passeio. Para o serviço tinha a gaiota, que chamavam o carreta de boi. Máquinas, tratores, essas coisas não existiam. A gente tinha que plantar as coisas tudo para comer. Levamos o trigo onde fazia a farinha de trigo. O milho também, colhiam o milho de boiá, levavam para fazer a farinha de milho. O açúcar onde fazia em casa de cana. A vaquinha de leite fazia o queijo. Era dificultoso. Naquela época, para o senhor ver um pouco de dinheiro, no gosto era difícil. Mas era um povo mais harmônico. Era um povo que se ajudava mais. As famílias trabalhavam mais em mutirões. Um dia ajudava, fazia o serviço de uma lavoura, outro de outra, né? E o povo se comunicava mais, o povo se visitava mais. e hoje o povo se fechou muito, o povo se individualizou mais. Eu acho que a amizade daquela época, o companheirismo, o comprometimento um com o outro, era um valor mais verdadeiro, mais real. Talvez as dificuldades da vida de hoje e talvez as ambições na vida de hoje tenham se fortalecido tanto que esses valores ficaram um pouco amassados. Eu acho que tinha mais união das famílias. não tinha televisão, não tinha internet, não tinha tanta... O rádio mesmo era a bateria. Bastante carroça e cavalo, bastante movimentado. E aí com a questão da chegada da luz elétrica e do asfalto, ele melhorou bastante, progrediu bastante. Era mais organizado, tinha uma vida social mais intensa. Nós aqui já tivemos colégio de segundo grau, nós aqui já tivemos farmácia, nós tivemos um pequeno hospital, tinha gabinete odontológico, aqui tinha restaurante, aqui tinha hotel. Então, Arroio Grande não teve, nesse tempo de 30 anos pra cá, um surto de desenvolvimento. Ele foi, ele ficou no nível que estava e devagarinho ele foi sendo sugado pela cidade maior e pela saída dos seus moradores, dos jovens. Ainda aqui é a base da comida italiana, o comportamento, a sociabilidade, o tipo de convivência. A gente tem um amor todo especial pela família, que eu acho que é a base de tudo, né? Então, isso os italianos têm muito bem acentuado. os costumes de plantação, de horta, roupas não, mas assim a gente mantém aquele espírito que a minha mãe nos passava, meu pai. Não, a gente mantém bastante coisa, da Itália ainda, que é a polenta, né? Eles trouxeram de lá a receita, a gente mantém até hoje, a gente faz as comidas e o vinho, né? Até quando deu, a gente fez, né? Fabricou. Ah, o risoto, a carne, que infelizmente na Itália eles não têm a nossa fartura, né? Mas massas, pães, bolachas, essas coisas todas. Aqui é na base da massa, do nhoque, da polenta, o quilo frito, o salaminho, entende? A gastronomia é totalmente, toda italiana, aqui na região. O básico mesmo é voltado em cima da agricultura. Seja ele aqui a parte de horta, mas a parte plana é o arroz. Tem várias água indústrias também hoje no distrito que está agregando uma renda. Muitas famílias aí, por exemplo, com 15, 20 hectares, muitas vezes produzem mais do que às vezes 100 ou 200 hectares de soja. Então, a maioria está hoje envolvendo norte-grangeiro, porque o norte-grangeiro com uma hectare ou duas, e tu vai diversificando ao longo do ano, tu pode fazer um bom dinheiro em cima de pouca extensão de terra. E isso traz uma renda para o distrito bastante elevado e bastante grande. O agricultor, o pai e a mãe foram envelhecendo, começaram a sair das encostas dos morros, vindo mais próximo às terras mais planas da sua casa e, como não tem mais mão de obra, acabaram deixando. Que bom que tem bastante verde, que hoje, praticamente, a nossa comunidade aqui, 50% é coberta de mata nativa hoje. Também tem uma preocupação. Se hoje temos mais ou menos 100 produtores de horta, daqui 10 anos, nós vamos perder 60, 70% o mais do potencial dessas propriedades. As famílias foram envelhecendo, o jovem foi estudando, se qualificou, saiu e não voltou mais. O pai está ali com 65, 68 anos, está ainda produzindo, mas daqui mais 10 anos, quando chegaram 78, 80, ele não vai ter aquela força, aquele vigor e vai deixar de produzir o alimento que nós tantos precisamos lá na cidade. Hoje em dia, o que sustenta Arroio Grande é que ele se transformou num centro de cutelaria, um centro cutelheiro. As fábricas de facas de empreender na década de 90, de 80, 90, investiram bastante em máquina. Isso aí, eu acho que o empreendedorismo é aí. E tem muito potencial para crescer mais ainda. Para a parte financeira, essas facas dão dinheiro bastante, inclusive, emprega bastante gente também. Tem bastante gente que vem da cidade, vem trabalhar aqui. Poderia ser fabriqueta de fundo de quintal essas facas, mas todas elas estão exportando na base de 30 empregados cada uma. Então, eu acho que é um distrito empreendedor. Porque se não fosse, eles teriam ido embora também, né? Acho que tem lugar para todo mundo, quem quisesse se colocar. nós temos aqui um centro coteleiro de um teor de qualidade respeitável. Todas elas, as mais pequenininhas, até o maior, tudo tem produtos de qualidade, muito bem vendidos, todo mundo gosta, que todo mundo compra e que sustenta hoje em dia o desenvolvimento aqui da região. está acontecendo uma inversão, né? Os mais novos, os mais antigos foram embora e as chacras antigas dos moradores antigos estão sendo ocupadas por pessoas da cidade que estão vindo buscar descanso, buscar lazer, final de semana. aqui na nossa região mesmo aqui as chacras antigas são muito poucas. Temos dois balneários aqui, que tem alguns domingos que dá aí quatro, cinco mil pessoas, né? Mas é só dois balneários. Nós poderíamos ter vários locais. Sim, as trilhas, eles sobem serro e descem serro. É trilha, mas é trilha mesmo, não é pelas estradas. São, eles andam muito por esse lado de Três Barras, de Itaara e aqui na Vaima, Silveira e o pessoal de bicicleta, né? Bicicleta que é todo dia que estão pedalando, né? Apesar de que aqui não tem um acostamento, coisa assim, ainda o trânsito é mais tranquilo. Os condutores de veículos já estão acostumados com ciclistas para essa região e é um lugar bonito com a natureza exuberante assim que a gente gosta de curtir por aqui. Toda essa região assim da quarta colônia a gente acaba frequentando. Dependendo, né? Da disponibilidade do pessoal, do horário, até do clima. Tem umas entradas aí que eles vão lá em Itaara ou eles voltam por aqui. Eles estão sempre passando aqui. todo final de semana ciclista, caminhante e o pessoal das trilhas. Eles gostam muito acho que pelo terreno bem acidentado, né? Para mim, o turismo ele seria excelente. Porque quando tu tem um bom potencial dentro do distrito, tu tem que mostrar o que tu tem de bom. e hoje a gente sabe que o povo de Santa Maria existe uma carência muito grande. E o arroio grande que pode oferecer é o espaço, as belezas naturais. Aqui tem bastante construções da arquitetura, bastante exemplar da arquitetura colonial italiana. Por que não, né? Aproveitar isso. E tem uma trilha super bonita por aqui. Tu vai, tu sai em Silveira Martins. E o pessoal tudo produz. Tem produção de vinho, da comida típica. Então tudo isso é um atrativo, né? A gente pode ser um polo turístico, né? Deveria de se abrir algumas porteiras, alguns locais muito bonitos, investir em infraestrutura. Para mim, acho que o que daria mais resultado no futuro, caminhar junto. Aqueles que estão ainda produzindo, mas o turismo seria essencial. Mas o que está faltando, na minha visão? Falta investimento. Falta, muitas vezes, vontade até do poder público em dar mais condições. A questão da própria estrada é um dos pontos. Se você não tem uma estrada adequada, quem coloca um carro novo vem uma vez, não vem duas. Conforme a chuva, tu não tem estrada, tu não tem ponte. então, como é que tu vai investir em alguma coisa assim, como hotelaria, pousadas, se tu não tem acessos, né? Isso é uma barreira também, talvez, a gente pode, de alguma forma, ou outra, vencer, mas sozinha é complicado, né? Eu, às vezes, fico analisando assim, o Arroio Grande, comparando com os outros distritos, eu acho que é um dos mais privilegiados, até pela localização, pelo povo, só que o povo hoje já não é mais o povo imigrante. Já tem uma grande miscigenação de raças, de costumes, e isso é bom também, porque aí eu vejo um crescimento cultural, um crescimento educacional. Ainda é uma comunidade do trabalho. Aqui é uma região de gente muito boa, de gente séria, de gente que se preocupa com suas famílias, com a formação dos seus filhos. É muito tranquilo aqui. Até, pelas coisas que estão acontecendo, é tranquilo demais aqui. Muito bom aqui. De viver aqui é muito bom. Eu não sei se tem um pedaço de céu aqui ou não. É muito bom, gente. É muito bom, gente. Eu não sei se tem um pedaço de céu aqui ou não. É muito bom, gente. Eu não sei se tem um pedaço de céu aqui ou não. Legenda Adriana Zanotto